Fala, fala galerinha! Eu sou a Norberto, esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de outubro e book haul, né? Dos meses passados. Primeiro livro que eu li em outubro, então, foi Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas. Antes de nem falar essa palavra, perturbações direito. Ele vai trazer textos que Lucas escreve relacionando o sentimento dele em relação ao universo como a representação do homem sendo tão pequeno, sabe? Diante do cosmos, diante disso tudo. Daí você imagina a viagem, que é. Além disso, ele ainda traz alguns pontos de física quântica que ele consegue relacionar entre sentimentos como amor... Como é? Amizade não é amizade, era só amor. Porque é Amores Impossíveis. Uma coisa meio depressiva, sabe aquele clima pra quem conhece a banda Fresno, tá com a Olho e a Calca Lista? Pronto, é a mesma coisa. As pessoas, em geral, dizem que o primeiro livro que ele lançou é melhor do que esse e eu, de fato, acredito nisso porque eu não gostei tanto assim. Embora eu ache que tenha coisas muito legais aqui e a edição, né, que também vale a pena. Esse mês eu decidi trazer os livros em ordem crescente de gosto e o primeiro livro que eu vou falar aqui é O Herói Improvável, da Sola 13B. Ele vai trazer um assunto meio que não é muito falado, né? Um assunto de toque. Apesar de eu não estar muito nessa vibe amorzinho que o livro traz, porque ele traz uma vibe amorzinho, foi uma narrativa super leve e em breve eu vou comentar mais profundamente sobre ele. Outro livro que eu li foi Desesterro, de Sheila Ismanioto, que a gente, inclusive, conheceu a autora. Olha aqui, que maravilha, maravilhosa. O quê? Aquele não dá pra ver a foca. Não faz nada. Era pra ela ter nem mostrado aqui. Desesterro é um livro nacional, completamente... Agora, de fato, completamente. Porque a gente acha que ele é um livro diferente, mas a gente não leu de verdade. Até ler um livro, de fato, diferente. Ele vai trazer aqui um pouquinho do clima de terror misturado com uma coisa cultural, meio que um êxodo urbano, de três mulheres que estão ali numa sociedade de machista, na verdade, elas vivem, mas elas têm muita força e aborda a questão de uma delas indo pra São Paulo tentar uma nova vida, além de muitas outras coisas, como a própria violência à mulher e temas que eu não sei nem dizer. Foi uma experiência completamente diferente ler esse livro aqui, porque ele tem uma estrutura meio que desconcertada, sabe? A maneira com que ela forma as palavras. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna meio poético e o ritmo de leitura é muito constante o livro inteiro. É um livro que talvez eu traga a resenha aqui mais pra frente, mas agora eu não sei falar muito bem. Mas eu gostei muito. Outro livro que eu li também esse mês de outubro foi O Concorrente. Ele me iludiu, porque eu já quero ter roupa por ser Stephen King, mas ele é uma distopia. Mas foi uma leitura super rápida e eu escolhi pra lê-lo no All About King e eu vou deixar o link, que aí vocês já vão conhecendo, mas é um livro que eu recomendo. É uma leitura bacaninha, viu? No mesmo link, aproveita que tem o livro Misery. Ele vai contar a história de Paul Sheldon, que sofre um acidente de carro, né? Ele é um escritor. E Annie Wilkes acaba encontrando ele e leva pra cuidar dele na casa dela. E a partir daí, ele é mantido em cativeiro e vai sofrer um pouquinho nas mãos dessa mulher. Também tem resenha sobre ele, a gente também já falou, é o mesmo projeto, o All About King, que o link tá aqui e tudo certo. Lembrando que se quiser comprar qualquer um desses livros, tem link aqui embaixo. Espero que você ainda tá ajudando o canal e a gente vai ficar muito feliz. E todo mundo vai ler e todo mundo vai ser feliz. O quê? Outro livro maravilhoso também lido este mês foi Baseado em Fatos Reais. Também já tem resenha aqui, mas ele vai trazer uma obficação junto com um trilho, e assim, ele vai trazer questionamentos muito interessantes sobre o que é a realidade, o que é a ficção, as obras, e se as pessoas têm ou não mais interesse quando elas leem essa frasezinha baseada em fatos reais. Isso influencia na literatura, como é que isso funciona, e muitas coisas muito paradoxais e interessantes. Fala do interessante, também li Diário de um Ladrão de Oxigênio, que é um livro até que diferentezinho, né? Ele é de autor anônimo, não sei o que significa quando o autor é anônimo, se não tem autor, se o autor não quis se identificá-lo, se alguém achou esse, né, escrito no canto, mas eu ouvi dizer que tem outros livros anônimos por aí, inclusive que as pessoas fizeram, tipo, uma comparação com isso. Pelo que eu vi, era que não sabia o que era. Mas aí a gente não tem como saber também. A gente também não tem como saber, como é que eu vou saber, eu não vou saber. Ninguém vai saber, tá bom? Então é Diário de um Ladrão de Oxigênio anônimo. Ele vai contar uma história de um nosso protagonista que não tem nome, em um tom de conversa, mais ou menos, ele vai falar sobre a vida dele e a experiência que ele teve após sofrer um... não é um trauma, é tipo, sofrer uma experiência que ele mesmo aplicava com as pessoas antigamente, na verdade, com as mulheres. Ele tinha mania de se relacionar com as mulheres, fazer elas se apaixonarem por ele perdidamente e depois meio que enganar elas a tal ponto de fazer com que elas fiquem com raiva dele. Quanto pior fosse a reação delas a essa coisa que ele fizesse com elas, essa coisa ruim, seria melhor pra ele, ele ia se divertir mais, ele ia se sentir melhor. Até que um dia ele sofre isso de alguém, né, que vai fazer isso com ele, uma menina lá que ele conhece. A Tapioca Vira. Então ele vai descrever isso num tom bem informal, bem casual de conversa mesmo. É um livro rápido de se lido, até fácil, só que não... assim, não me conectei muito, não gostei tanto, talvez. O livro preferido do mês eu também já trouxe aqui, já tem resenha, mas lembrando o que que é. Aqui são 12 cartas de 12 autoras que vão falar cada uma sobre alguma experiência que elas tiverem em alguma cidade aí pelo mundo, pra quem gosta de viagens e pra quem gosta de surpresas e experiências diferentes, porque isso é diferente, né? Você vai ler uma carta que é um livro, enfim. É muito, muito, muito legal isso aqui, eu queria que tu vasse mais 12. O quê? Mais 32. Mas super recomendo, também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conhecer mais, mas, ó, vale a pena. Falando sobre o que a gente tem que andar recebendo por aqui, olha o que tem aqui, olha o que tem aqui, Razão e Sensibilidade, de Jenny Austin, que é o livro do Clássico Tube. Se você não sabe o que é Clássico Tube, a gente também vai deixar o link. Mas é um projeto de leitura de clássicos, este foi o escolhido, então, quem tem o livro, por favor, vamos acompanhar. Se junta a nós e vamos ler. Eu já comecei a leitura e tá bem legal. Os próximos livros eu vou só dar uma citada porque eu não sei muito sobre o que se tratam, mas eu comprei Boa Noite, de Pão Gonçalves. Aí na mesma live, eu comprei Uma Canção de Nenada, de Sarah Dessen. Também chegou aqui em casa A Sombra de Uma Mentira, do Alex Marrude. É um suspense, meio thriller. Não sei sobre o que fala também, deve ter alguma a ver com família, com duas meninas que são acusadas de assassinato. Vamos ver, parece ser bom. Não sei mais nada sobre ele. Por último, não mais importante, essas belezinhas chegaram para Cada Infinito de nosso querido Geeks Freaks. E, Antes do Agora, de Glace Couto, são os dois primeiros volumes dos contos que eles estão lançando, né? Vão ser contos escritos por booktubers ou blogueiras. Estamos ansiosos para conhecer essas histórias. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda na nossa divulgação e fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu! Valeu! Ai, tem um ódio dessa luz! Fica mudando, vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Dá uma ideia. Más também de lado assim, livro. Não, ele vai vou dar certo. Não, não, não.